Tem mais de hora que tão brigando aí. Se quiser apanhar aí é baratinho, 800 conto a parede. A doidinha e a paciência. Que negócio de ficar com cirmada, de correr e voar pra longe não. Olha aqui a mão, ela vai pra galera dela e volta já. Olha lá, negoula. Vai lá, paciência. Pega. Ah, de novo. Aí é assim, né? Suas maricais não, viu? Só canta na sua cara, na sua porta e diga só um pouquinho, você vira comigo. Que é assim. Cairão, traga sua pra cá, fazendo um testinho aqui, pô. Já fui pra Irmão de Verde, pra cá fazer um teste. Oi, rei. Oi, rei. Oi, rei. Oi, rei. Oi, rei.